Boa noite, graça e paz, né? Rapaz, o Senhor Jesus, ó, esse sorriso assim, ah, é porque eu sou feliz. E para mim ser feliz, eu tenho um motivo especial. Pode estar desabando tudo, mas eu tenho Cristo. Você, e aí? Diga aí pra Carmélia, você está feliz? Ó, muitas novidades, muita coisa boa, tudo vem da parte de Deus. Tudo é Ele que emana lá no céu para todos nós aqui na Terra. Vamos deixar uma mensagem, uma reflexão aqui na palavra hoje. Mas antes disso, eu gostaria de você... O que, o que, o que, o que, o que? O que você vai fazer? Fala aí pra mim o que você vai fazer agora. É, um, dois, três. É brincando, mas é a palavra de Deus. Três. Aê! Rap! Nós estamos aqui, na presença do Senhor Jesus Cristo. Trazendo o melhor. O melhor da noite, o melhor da tarde, é agora. É agora. A palavra de Deus não tem mais, não tem depois, não tem porém. Não tem porquê, não porque não foi, é porque eu não pude, porque talvez, porque... Ah, se der, porque sim, ou porque não, é sim. Só existe um sim. Tá? Ah, eu quero agradecer, gente. Temos membro novo aqui no canal. Pastor Oderban... É, Oderban Nunes. Tem meu sobrenome também. Olha que chique! Fiquei mais feliz ainda. Tendo um pastor que tem o meu sobrenome também. Oderban Nunes. Membro do canal. Tá? É mais um da família. Vamos recebê-los. Como sempre. Ou ele nos receber, né? No meio de suas ovelhas lá. Somos mais um. Isso aí. Pastor, você tem um trabalho lindo, maravilhoso. Eu tava vendo o seu trabalho. Você sabia disso? Agora eu vou falar. É, tem nem divulgação não. Isso fala assim, é mais a live de divulgação, esses negocinhos. Eu faço estéia, eu faço live. É, eu faço essa cara assim. Desculpa aí, pastor. Mas o seu trabalho é lindo, é maravilhoso. Eu tava vendo. Sobre vôleibol. É vôleibol ou basquete aquilo lá? Eu sou meio rupo desses negócios aí. Quem me conhece sabe. Tá? E gostei muito. Eu quero que muitos igual você. Sinta no coração. Torne-se membro desse canal. Que necessita de você. Urgente. Isso aí. Dia 10 tá chegando. Nós precisamos de membros. Ó. A partir do dia 10. Criando e gravando vai ser live só pra mim. Sabe o que me aconteceu ontem, pastor? Eu anunciei até na comunidade. Live para membros. Mas aí o Gugu me chamou lá. Aparece ali assim. Pra gente dê um negócio lá que eles colocam pra gente. As informações. E eu fui. Sabe o que a Carmelia saiu de lá? Uma hora da manhã. Sério. Uma hora da manhã. Não. Uma hora da manhã eu comecei a live de membros. Os membros estavam todos dormidos. Mas ela tá aí no gravato que é exclusiva para membros. Vocês podem entrar nela que tem muita coisa interessante que a Carmelia tá falando. Muita coisa boa ali pra vocês, hein? Membro desse canal aqui tem privilégio. E a partir do dia 10, não tenho mais moderação no canal. Vã, Glória! É aí, gente! Sabe o que isso quer dizer? Esse azulzinho aqui? Não tem. Só tem verdinho. Todo mundo sem moderação? O que isso quer dizer? O canal só tem de... Não, tem três moderações. Moderações. Ou... Modere... Peraí, que eu sou assim mesmo, tá? Tem três... Moderado. Três moderado lá dentro. São três canais. Da família aqui mesmo. Da família Nunes também aqui, sabe? Da mamãe aqui. São filhos meus que estão lá dentro. Que se precisar, vai lá e... Né? Que mesmo tem que ser protegido. Todos têm que ser protegidos. Nas lives tem que ser protegido. Nas lives também não vai ter, não. Não vai ter, não. Eu vou... Pra São Paulo. É! Vou, vou. Os encontros de YouTube que vai ter lá. Eu vou estar participando também. Eu faço vários trabalhos dentro da plataforma. Não só aqui. Orações sem cessar. Mas tá no centro aqui. No canal Taon também, gente. Se inscreve lá. Tá dependendo de você. Olha a curiosidade. O canal Taon é filho do chat. Pode um negócio desse? O chat tá... Meirando os 10 mil. E o canal Taon tá lá do mesmo jeito. Ih, vamos dar um empurrozinho dele? Organicamente. Vamos lá chegar junto. Deixar a inscrição. Mas não se esqueça de uma coisa. Ele tem comunidade. Não só ele, quanto esse aqui. Se você não for na comunidade, a sua inscrição não vai ficar... Ei, você tá lá. Você é inscrito lá. Você sabia disso? Você já se procurou lá? Procura que a lista dele é aberta. Você é inscrito lá. De repente, eu tô até pensando em fazer uma limpeza. Porque é muita gente escrita. E ele com poucos inscritos. Então, vão dar uma força pra ele também. Vamos lá. E ele faz live também. Ele faz vídeo. Ele faz de tudo um pouco, tá? Então, eu vou deixar aqui pra vocês. Ah, não, não. Não tô com pressa não. Sabe por quê? Porque é uma estreia. E uma estreia é... Segura. 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 Segura, irmãos. Sabe por que que segura? Porque nós dependemos disso aqui. Nós trabalhamos aqui. Nós vivemos de YouTube. Uhum. Nós vivemos com o salário que o YouTube nos paga. Eu. Bom, tô falando de mim. Tá? Eu ganho pra mim trabalhar. Tá? Então, você tá vendo um anúncio aí? É por isso. Ah, se você... Não posso falar, não. Isso aqui é... Isso aqui é que você já sabe. Você é criança. Você tem canal. Tá? Tô falando pra outro. Eu falei do pastor Berdan Nunes, né? Quero falar de outro mesmo. Meliponário W.S. Werley. Eita glória, menino. Você sempre chegando junto. Fazendo a diferença. Cuidando das abeias de cultura. Tem muita gente boa aí. Murilão da Roça. Tá lá dentro rodando, hein, Murilão? Se liga, hein? É. Então, nós temos essa... É porque Murilão da Roça precisa monetizar também, gente. Oxe. Eu que monetizei o Murilão... Não, monetizei, não. Eu que bati o cara do Murilão gay. Agora eu preciso de ajudar o Murilão da Roça. Porque senão ele vai ficar na Roça o resto da vida dele, o garoto. Então, vamos ajudar ele, que não. Menino sangue bom. Ele vai ligar pra vó agora mesmo. Ou já tá ligando aí. Eu tô com som baixo por aí. Eu não tô ouvindo. Tá? Aí, eu tô falando, ó. Porque esse PC meu tá com som baixo porque eu não botei o microfone aqui. Eu não liguei, não adaptei ainda não. Esse é adaptado, tá? Meu dinheiro é investido em equipamentos. Tá? Em podcast, em microfones, em celulares. Tem esse. Ó, tudo cheio de câmera. Tem esse. Tem mais dois ali que eu não posso mostrar. Tem mais lá dentro. Eite. Tá meu celular que tá aí com você, viu? É, tem um outro novinho que eu vou mostrar pra vocês. troço de... Não vou falar de doido, não, porque eu não sou doido. Troço de gente que ama, ama viver online, trabalhar online, tá? Que não gosta de... Não, deixa pra lá. Não interessa o que eu não gosto. O que interessa agora é o que eu gosto. De estar compartilhando, de estar interagindo, de estar vivendo socialmente com essa sociedade cultural que é nós aqui no Google AdSense, aqui no YouTube. É uma comunidade, é uma sociedade onde só tem pessoas qualificadas, treinadas. Presta bem atenção, se você não tá ainda, meu filho, trata de se... Ei, peraí, né? Aí você já tá de brincadeira comigo. Trata de se colocar, ó. Ei, eu tô no Google, peraí, eu tenho que fazer o quê? Ler a diretriz. Eu vou lá ler a diretriz da plataforma agora. Eu quero aprender o que é... Ei, eu vou lá na comunidade. Ah, eu vou me tornar membro do YouTube Prêmio. É o único membro que o YouTube tá tendo aqui. É o prêmio que você tem selo de bronze, de prata, de platina, de diamante, de ouro, de tudo que você quiser. Basta ser membro. Se eu não for membro, você não vai conseguir nada. Mas isso aqui é oração sem cessar, tá? Mas primeiro a Carmela tem que falar, né, pra... Hora passar, né, gente? Vídeo é vídeo. Então vamos lá? Vamos deixar uma palavra de Deus agora aí, agora? Eita! Vamos dividir quem? De Jó. Livro de Jó 4. Pega a visão. Livro de Jó 4. Elifas repreende Jó. Não repara o jeito que eu falo. Não, gente, eu tenho a língua presa, hein? Presa. Mas o importante é o que sai da boca pra fora e o que entra. Também. As duas coisas, tá? Elias repreende Jó. Luiz, me dá uma força aí, me ajuda pra cá, tá? Porque você não enxerga bem. Então, pra não ficar ruim aí, pra galera não falar, ei, Carmela, não tá lendo nada, ó. Elias repreende Jó. Aí, no versículo 4, diz assim. Então respondeu Elifas, Otemanita, e disse, se intentarmos falar-te, enfadar-te as, mas quem poderá conter as palavras? Quem poderá conter essas palavras? É enfadar, é falar. Você tá entendendo, né? É enfadar. Isso aí. Isso mesmo. Passou, sabe, explicar melhor que eu, né? Mas o importante é falar, é falar do amor de Deus, é enfadar, é pregar, é oração sem cessar. Eu já fui melhor nisso um dia, sabia que o meu óculos quebrou? Quebrou. Aí eu tô com esse aqui provisório. É. Então vamos falar que é sério. é falar-te, enfadar-te, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. Entendeu? Tem falado demais e tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalece, desfalece, tens fortalecidos. Mas agora que se trata de ti enfadar-se e tocando-te a ti, te turbas. Por que te turbas? Porventura, é o teu temor de Deus? Temor quer dizer medo de Deus. Medo ou obediência a Deus também, sabe? Não quer dizer só medo, quer dizer obediência, temor. Está temendo a Deus. ele tem medo. Não é que ele tenha medo de Deus. Ele tem medo das coisas que ele possa vir fazer. É o temor de Deus. É tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos é a sinceridade dos teus caminhos. interrogação. Porventura não é o teu temor de Deus e a tua confiança e a tua esperança e sinceridade dos teus caminhos. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais percebeu percebeu entre que percebeu e onde foram os sinceros destruídos destruídos segundo o seu segundo eu tenho visto os que levaram iniquidade e semeiam mal seguem o mesmo com hálito de Deus parecem com o sopro da sua ira se consomem parecem o rugido do leão a voz do leão feroz e os dentes do leãozinho se quebram parece o leão velho porque não tem presas os filhos da leoa andam dispersos uma coisa me foi trazida em segredo e os meus ouvidos receberam um sussurro dela entre pensamentos vindos de visões à noite quando cai sobre os homens o sono profundo sobrevém me é espanto e tremor e todos os meus ossos estremecem então um espírito passou por diante de mim e fez me arrepiar os cabelos da minha carne parou ele porém não conhecei é não conheci a sua feição um vulto estava diante dos meus olhos houve um silêncio houve um silêncio eu ouvi uma voz que dizia seria porventura homem mais justo do que Deus é a pergunta seria porventura um homem mais puro que o seu criador eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui a loucura quando menos aqueles que habitam em casa de lodo cujo fundamento está em pó são machucados como a traça desde da manhã até a tarde são despedaçados eternamente perecem sem que disso se faça caso porventura não passa com eles a sua excelência morre mais sem sabedorias eles morrem sem a sabedoria estou chegando para lá não estou nem aparecendo aqui morrem sem a sabedoria é para ler aqui gente é por causa da luz tá então as exorções de eliphas chama agora alguém que te responda e a qual dos santos te virás porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo o bem vi eu bem vi o louco lançar raízes raízes porém logo amaldiçoei a sua habitação seus filhos estão salvos seus filhos estão estão longe da salvação e são despedaçados as as espera que estou terminando as portas são despedaçadas as portas não havendo quem os livres a sua colheita o faminto a o devora e até dentre os espinhos o tira o salteador traga a sua fazenda porque do pó não procede aflição nem da terra brota trabalho mas o homem nasce para trabalho como a faísta das brazes se levantam para voar porém em busca a Deus ele entregaria a minha causa aleluia glória a Deus porém em busca a Deus ele entregaria a minha causa gente estou lendo fracasso por causa do óculos repara não no outro óculos vocês lembram que eu tinha outro óculos que eu lia melhor o que importa é isso aqui que vocês entenderam que se encontra no livro de Jó 4 versículo 4 que eu li aqui até onde que eu li eu gosto de ler às vezes eu fico sozinha assim eu fico lendo é é eu entregaria a minha causa ele fez olha tem mais aqui porém buscaria Deus e ele entregaria a minha causa e ele fez coisas tão grandiosas que não podem esquadrinhar tantas maravilhas que se não podem contar aleluia no versículo 9 no 10 diz assim ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos o 11 diz assim para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação ele aniquila as imagens imaginações dos outros para que as suas mãos não possam levar coisas algumas a seifeiro aleluia eu li aqui o 12 tá gente livro de jo 4 até versículo 12 leia bastante quando você tiver à toa assim eu estou atuando mas eu estou lendo já fiz uma live vou fazer mais outra live já tomei café mas eu estou lendo eu estou deixando aqui orações sem cessar eu gostaria de falar com você quando você vem cá vem cá vem cá eu gostaria de falar com você que eu sempre na parte que abre eu vou e eu não sou de treinar aí sai assim e o importante que não sai mal feita porque as coisas de Deus tem que ser bem feitas e dá pra entender perfeitamente quem entende sabe quem não entende passa a entender vai lá e procura saber porque temos que buscar a Deus enquanto é tempo tá porque o inimigo está aí solto pra destruir pra provocar famílias famílias lares é pra isso que o inimigo está rondando aqui na terra e nós não estamos aqui pra ser algo do inimigo nós estamos aqui pra ser um povo eleito por Deus tá aleluia glória a Deus permaneça nesse canal se não for inscrito se inscreva deixa seu like eu só preciso que você vai lá deixa o like ativa o sininho das notificações tá e fique aqui com a gente que a gente tem live a gente tem brincadeira a gente tem tudo mas a palavra de Deus sempre é em primeiro lugar eu não posso deixar passar de jeito nenhum não pude fazer final de semana devido ao barulho porque me daria direitos autorais mas hoje eu posso então você aí aproveita leia a bíblia livros de Jó 4 versículo 4 até o 12 que você vai entender o que eu li ou então veja esse vídeo vê e revê de novo e fala assim ela fala mas ela fala porque ela sabe o que ela está falando que Deus é Deus e ele está entre nós ele é por nós ele cuida de nós ele cuida do meu coração ele sonda ela ele me sonda ele sonda a minha família ele sonda a minha casa e que não cai uma folha se não for da vontade dele o inimigo pode até tentar mas se você buscar sempre no Senhor você sempre vai achar você sempre vai achar benção no caminho de Deus porque ele está sempre sempre com a luz para iluminar aqui dentro de você o seu coração ele está te sondando ele está te ajudando ele quer o melhor para você para a sua família ele quer saúde ele quer paz ele quer amor tá tudo aquilo que o inimigo deseja contra você tudo aquilo que o inimigo fala por você cai por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo tá em nome do Senhor Jesus Cristo nós somos um povo eleito essa nação serve a Cristo Jesus a mais ninguém a mais ninguém eu sei que existe a pessoa existe fanatismo existe mil e uma coisa por aí pelo mundo afora mas nós não nós somos povo de Deus nós servimos a Cristo a Jesus e pedimos a ele misericórdia muitas vezes nós choramos muitas vezes nós ficamos tristes muitas vezes nós não sabemos o que fazer da vida nós se sei lá nós se achamos assim que está tudo perdido mas não é nessa hora que Deus quer ver o seu potencial da sua vida quando você está desse jeito Deus quer ver quem você vai buscar se você lembra de Jesus aqui na terra o que que ele veio em forma de figura humana ele andou tá vai lá em Filipense você vai ver tá como o carnal como um de nós aqui na terra ele sofreu ele passou tudo que nós estamos passando aqui então não poderia ser diferente comigo não poderia ser diferente com você não poderia ser diferente com ninguém porque Deus sempre foi e sempre será Deus e o inimigo gente ouça isso ele sempre colocará uma pedra em seu caminho ele sempre colocará alguma coisa para te afastar ele sempre vai fazer você se desviar se divertir um filho seu uma filha sua alguma coisa ele vai usar um inimigo creia creia porque é verdade tá ele vai usar pessoas que não tem fé em Deus pessoas que acreditam tá em obras do maligno para destruir a sua casa destruir a sua vida a sua família então seja firme seja forte e seja corajoso e acredite tá que o Senhor é o teu Deus é só ele que dá a última palavra é ele que está com você nas horas nos momentos mais difíceis de sua vida nos momentos que você acha que não tem solução que não tem saída Deus está ali com você ele é com você creia acredite aqui outro dia um amigo me perguntou lá de fora lá dos outros países aí ah como é que é a questão da religião aí no Brasil eu falei aqui nós não temos religião aqui nós temos Deus aqui nós temos Jesus Cristo por nós religião qualquer um pode falar religião tal religião isso religião aquilo nós não temos placa nós temos Jesus nós temos Deus Deus ele habita o Espírito Santo já está aqui ele já se faz presente ele já se manifesta sempre se manifestou e sempre se manifesta entre nós aonde nós vamos é tudo com a permissão e com a presença dele tá ele vive entre nós ele reina entre o povo aqui na terra embora muitos não reconheçam embora muitos não querem reconhecer muitos não querem enxergar muitos não querem saber então seja feliz ame a Cristo acima de tudo e lembre sempre de uma coisa que Deus está no controle da sua vida esquece aquilo que estão falando de você aquilo que estão tentando destruir a sua vida agora nesse exato momento esqueça tá porque eu sei que Deus está no controle da minha vida inimigo nenhum inimigo nenhum vai me tirar vai me derrubar vai me colocar no chão sabe por quê? porque eu sei clamar o Pai nas horas nos momentos que eu preciso o Senhor é o meu pastor e nada me faltará e nem para você creia nisso em nome do Senhor Jesus Cristo continue com a gente todos os dias amém? graça e paz do Senhor acredita Jesus te ama e eu também é isso que você precisa saber Jesus te ama e eu também e eu também